Tá bonito o ato, viu? Aqui de cima dá pra ver muita gente. E é bom que os deputados e deputadas saibam que existe uma grande mobilização hoje em todo o país contra a PEC 32, contra a deforma administrativa. Em primeiro lugar, é bom dizer isso, o que está sendo discutido na Câmara de Deputados e Deputadas, enviado pelo governo Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, não é uma reforma. Reforma geralmente é coisa boa, né? A gente vai fazer uma reforma em casa, quando vem uma criança a mais, faz um puxadinho, aumenta mais um quarto, melhora a cozinha. Mas não é isso que está acontecendo. O que eles enviaram pra cá é o desmonte do serviço público brasileiro. Se essa proposta de emenda constitucional for aprovada, os serviços públicos de educação que estão aqui presentes nesse ato, de saúde através do SUS que está presente no ato, do SUAS que é assistente social que está presente no ato, da segurança pública que também está aqui presente no ato, serão desmanchados. Se hoje já existe uma precarização e uma terceirização muito grande, através do chamado artigo 37-A, eles vão passar os recursos públicos para a iniciativa privada, para a empresa privada com fins lucrativos. É isso que Paulo Guedes e Bolsonaro querem. Privatizar o serviço público brasileiro. E privatizar o serviço pessoal é também passar pro povo a conta ser paga. E eles certamente já disseram isso, vão cobrar pelos serviços da educação pública, vão cobrar por planos de saúde, por intervenções, que o Estado hoje tem a obrigação que seja gratuito na Constituição. Então estão fazendo um desmonte do serviço público. E para desmanchar a prestação do serviço público, para entregar os bilhões e bilhões que hoje vão para os municípios, estados e a União prestar o serviço público, para fazer isso eles querem atingir os servidores públicos. Por isso essa PEC, ela também desmancha o direito dos servidores, tanto dos atuais quanto dos futuros. Imagina, deputada Alice, que está presente aqui com a gente. O que que seria um Estado, um serviço público, sem a estabilidade do servidor público? Isso ampliaria a corrupção, ampliaria as rachadinhas que os filhos de Bolsonaro cansaram de fazer, inclusive ele, aqui na Câmara Federal. Colocaria para baixo o serviço público brasileiro, permitindo que o servidor fosse demitido, tivesse avaliação de desempenho, não para melhorar a carreira, mas para demissão em massa, para ser substituído por aqueles que prefeitos, governadores e presidentes, colocariam quem quisesse, e não aquele que fosse aprovado no concurso público. Essa, portanto, é uma PEC do desmanche, pessoal, e nós temos que reagir. Vou dizer a vocês do calendário, agora está sendo debatido o tema de educação e saúde dentro da comissão especial, e eu vim de lá para falar no ato, esse importante ato que está aqui hoje. Eles querem já, na semana que vem, terminar o processo de audiência. O relator disse que no dia 26, olha a pressa, vai entregar o relatório, e que dia 1º de setembro, já vai colocar em votação na comissão especial, para que no início de setembro, vá em plenário a votação. Mas nós temos chance de barrar esse processo, primeiro com atos como esse. A greve geral tem sido um sucesso no Brasil inteiro. Então, pessoal, nós temos toda a chance de fazer com que essa PEC não seja aprovada. Ampliando a greve geral, estamos aqui também com os empregados do Correio, das empresas públicas, que estão conosco nessa luta, porque eles também são atingidos. E olha, na base de cada deputado, de cada município, fazer a pressão. Já tem muito deputado tremendo, dizendo que não dá para aprovar do jeito que está. Então, se nós fizermos uma ampla mobilização, nós podemos derrotar essa PEC. O dia que votaram para a privatização dos Correios, e essa luta não terminou, porque nós vamos para o Senado e vamos ganhar lá, mas no dia que fizeram isso, não conseguiram os votos que seriam necessários para aprovação de uma PEC que são de 308 votos. E eu digo a vocês, se tiver a mobilização forte, como hoje estamos tendo aqui, nós vamos barrar essa PEC 32, vamos dizer não a Bolsonaro e mais, vamos dizer fora Bolsonaro. Grande abraço, parabéns à luta dos servidores e viva o serviço público brasileiro.